Padre O amor de Cristo em nós você fez reviver O mundo tem que ter mais gente como você Para sempre de Jesus nos falar Os seres humanos ainda pensam em guerra Matando e desmatando o planeta Terra Trocando o bem pelo mal Os homens precisam buscar o amor e a paz É só a palavra de Deus que nos traz Um mundo bem melhor Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a cantar, a louvar Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a louvar ao Senhor É em homenagem a todos vocês, meus irmãos padres Que eu canto essa canção A vocês que são uma canção viva Que encantam pelo serviço e pela dedicação ao povo de Deus Peço a bênção a todos vocês Padre Que bom que você apareceu Trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus Padre O amor de Cristo em nós você fez reviver O mundo tem que ter mais gente como você Para sempre diz Jesus nos falar Os seres humanos ainda pensam em guerra Matando e desmatando o planeta Terra Trocando bem pelo mal Os homens precisam buscar o amor e a paz É só a palavra de Deus que nos traz Um mundo bem melhor Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a cantar, a louvar Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a cantar, a louvar Com o coração aberto a cantar, a louvar Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a cantar, a louvar Então cante mensageiro da paz Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a louvar